Tá, já abriu. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Já abriu. Tô procurando o link aqui pra mandar de novo, né? Ah, tá. Não se estresse, cara. Pô, não tem nada a ver isso. Pois é, mas é, os caras querem assim, né? Tá, agora cadê os alunos? Pois é. Você vai mandar o novo link? Como é que você fez da outra vez? Mandei. Aí, pessoal, tá chegando. Ok. Foi só um desencontro da minha parte aqui. Não, não foi sua, não. Foi ótimo. Não foi sua, não. Eu esqueci de avisar que ia ser outro link. Mas o pessoal já tá chegando. Bem, pessoal, tá chegando. Já retornamos. Só mais um pouquinho, tá? Aproveitou pra tomar um café aí, pra ir no banheiro e essas coisas. Lembrando que fecha às 20 horas o próximo, tá? Boa noite. Fala melhor, vou te mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Rapidinho, pra ele começar. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Tamo junto aqui, né? Tamo aqui, todo mundo aqui. Agora, eu só vou pedir novamente, assim, pra quem sair, por gentileza, chama os amiguinhos, compartilha de novo esse link. Eu sei que você compartilhou na primeira aula, mas agora tem um link novo. Compartilha, né? E aí, vamos ver se a gente chega de novo em 50 pessoas que estavam aqui assistindo a gente. Agora a gente vai até as oito, depois de ter alguma coisinha, mas eu volto, eu prometo que eu volto às nove horas, tá? Pra gente fazer umas coisinhas bem legais, né? Eu tava comentando antes desse intervalo, basicamente, sobre como que é o número na potência 10. Eu não sei quem tava aí, já me diga quem tava, ou quem tá chegando agora, né? Eu falei do exemplo do número 234, né? Falei assim, só pera um... Deixa eu só fazer uma coisinha, só pra você me ver. Tá um pouquinho, galera. Fechou tudo aqui. Pronto, pronto. Agora vai dar recuo. Pronto, agora sim. Eu tava comentando antes da gente fazer esse intervalo, né? Que o número 234, o 2, o 3 e o 4, eles não têm o mesmo significado, né? Então, o 3 não significa 3, significa 30. O 2 não significa 2, significa 200. E o 4, sim. O 4 significa 4 mesmo, né? Então, era isso que a gente tava comentando. Agora, nota só uma coisinha. A gente vai escrever esse número que a gente tava falando, um número qualquer, na base 10. Eu vou chamar esse número qualquer de N, ó. Então, escreve o objetivo agora. Opa, pera aí. É escrever esse número N na base 10, ó. Então, eu vou escrever assim, ó. N vai ser dado. Todo número, ele é escrito assim, como um termo a zero, mais um termo que é de base 10, mais um outro termo de base 10 ao quadrado, e assim por diante, até um último termo de base 10 elevado a N. Então, todo número que a gente tem, a gente escreve dessa forma. O número 234, que a gente tava falando, também, né? E olha só o que acontece. De forma resumida, a gente fala que o número é esse, ó. A zero, A1, A2, A3. Opa, fiz ao contrário, né? Começa no maior pro menor, né? O número é A N. A N menos 1 vezes A2, A1 e A0. Então, essa expressão que tá aqui, não é vezes, né? É a combinação desses números, me dá um número qualquer. Por exemplo, dos 2, 3, 4. 2 é 2 vezes 10 ao quadrado. 3 é 3 vezes 10. E esse último, que é o 4, é só 4 mesmo, né? Então, essa expressão que a gente colocou aqui é uma expressão de um número qualquer, que a gente tem, né? Então, todo o número, ele é escrito dessa forma que a gente tem até aí, né? Então, guarda mais esse conceito pra gente, finalmente, falar do último conceito, antes da gente falar dos critérios de divisibilidade, que é um conceito que a gente chama de congruência, né? Então, a gente fala muito da divisibilidade, mas existe um critério muito que decorre disso, chamado congruência. Não sei quem já ouviu falar, conta pra mim se já ouviu falar ou não sobre congruência, Mas, basicamente, a gente tem assim, né? Vamos colocar essa definição. Essa talvez seja novidade pra muita gente, né? Então, dois inteiros A e B são congruentes C congruentes, a gente chama assim módulo M C Quando eu fizer a divisão dá inteiro. Então, M divide a diferença de A menos B. Então, guarde isso daqui, ó. Lembra que eu coloquei essa anotação lá no começo da aula, né? O de divide. M divide A menos B. Quando M divide a diferença A menos B, a gente diz que A e B eles são congruentes, tá? Então, é só um nome a princípio. E a gente fala módulo, né? Também, né? A mesma coisa. Módulo M que tá marcado ali, né? E essa anotação várias vezes a gente vai usar essa anotação a gente escreve assim, ó. A é congruente a B módulo M Só que esse módulo os parênteses vai de fora, tá? Eu só pôr certinho módulo M, tá? Então, essa anotação pra dizer que existe a diferença entre esses termos. Vocês concordam comigo? Pode usar essa anotação aqui ou vai ficar muito bagunçado, né? Agora, veja Se o A é congruente a B nesse caso A e B são congruentes módulo M Se M divide A menos B Então, eu posso escrever em outras palavras isso assim, ó A menos B é igual a MQ mais o resto Por quê? Porque eu mostrei lá pelo algoritmo euclidiano que tem duas possibilidades quando a gente tem uma divisão Pode ser que isso aqui divida e dê um resto Pode ser que dê divisão exata e a gente fica com MQ A menos B igual a MQ Então, veja que a gente acaba escrevendo essa definição Então, sempre que você tiver essa ideia de congruência que a gente vai usar muito essa anotação aqui isso significa que A menos B é um múltiplo de Q mais um resto que está entre a diferença entre eles, tá? Tudo bem com essa anotação ou muito nó? Veja só, então por exemplo alguns exemplos aqui que a gente pode colocar O 5 é congruente ao 9 módulo 2 E como isso aqui é novidade eu vou fazer os exemplos mais para a maioria deve ser novidade, né? Vou fazer os exemplos um pouquinho mais calminho Vamos lá, ó Vou colocar ele aqui, ó Deixa eu ver se consigo segurar Eu tenho só duas mãos Nossa, meu Deus Tá, então vamos lá O 5 ele é congruente ao 9 em módulo 2 Vamos ver se isso aqui é verdade ou não Se estou dizendo 5 é congruente a 9 em módulo 2 Pela minha definição diz assim, ó 2 inteiros A e B são congruentes no módulo M se m divide a menos b Vamos ver se o m que é o 2 divide a menos b Então será que o 2 divide a menos b Quem que é? Quem que é? A 5 menos 9 Será que ele divide? E a resposta é sim Por que o 2 divide 5 menos 9? Porque o 2 divide o menos 4 Veja 2 é igual a menos 4 vezes menos 2 Existe um inteiro que é o menos 2 que multiplicado por menos 4 Opa, fiz a cutinha errada aqui, né? É o menos 4 vai pra lá, né? Existe um 2 que multiplicado por 4 Esse aqui, né? Vai dar o menos 4 Só troquei aqui também Pronto, agora sim, né? Então, de fato o menos o 2 divide o menos 4 justamente porque eu encontro o inteiro que é o menos 2 que isso aqui acontece, né? Então, a gente acaba vendo como isso aqui funciona, né? Ótimo Então, quando eu falo de módulo é isso que eu tô comentando quando eu falo de congruência e assim por diante, né? Pra gente fixar coloquei esses dois exemplos que tá aí, né? Agora, existe uma propriedade aqui que eu vou usar ela bastante, tá? Então, eu vou até comentar sobre ela antes da gente mostrar porque que todo número divisível por 2 tem que ser par pra dar a divisão inteira, né? Então, olha Veja só Se o A for congruente a um B módulo N Então, imagine que o A seja congruente a B módulo N Imagine que O que mais? Um C qualquer seja congruente a D módulo N Então, veja só o que acontece Se o A é congruente a B módulo N eu posso escrever que o M O M divide, né? O A mais B, né? Então, deixa eu arrumar aqui Então, eu posso escrever assim, ó A menos B é igual a K vezes N Aqui, ó Se o C é congruente a D módulo N Então, o C menos D é igual a um outro K vezes N Vamos somar isso daqui essas duas equações Quando eu somo essas duas equações eu vou chegar aqui, ó Não precisa ser exato Deixa eu ver as perguntas rapidinho aqui Teria que ser divisão Não precisa ser divisão exata, tá? Legal, Micael não tem que ser divisão zero Tá meio tonta, Maria Tô tentando acertar a câmera aqui, tá? Mas, tá bom Maria Rita, né? Então, vamos ver Agora, eu vou somar isso daqui, ó Isso aqui fica A mais C menos B mais D Isso é igual a K mais K1 que multiplica m Então, olha eu somei os dois Quando eu chego nessa definição eu acabo de mostrar que sendo A congruente a B e C congruente a D então A mais C é congruente a B mais D no módulo que eu tô comentando que é o módulo M Então, a gente acaba vendo que eu posso somar essas operações de módulo sem problema nenhum Outras coisas que eu posso fazer é fazer as multiplicações eu posso fazer um vez o outro um lado vezes o outro que isso preserva as propriedades de módulo e de subtração também, tá? Vamos mostrar nesse finzinho aqui qual é o critério de dignidade do 2 para ver se a gente consegue descobrir por que que o 2 é ou não divisível por só os pares são divisões em torno, né? Então, veja eu vou juntar tudo agora, tá? que a gente discutiu para fazer o critério de divisividade do 2 É isso que a gente vai montar agora, tá? Então, veja só algumas características comigo, né? Por exemplo o 10 elevado a 0 Vou colocar pra cá Ele é congruente a quanto? Módulo 2 Veja 10 elevado a 0 é 1 Se eu colocar 1 aqui eu fico com 1 menos 1 2 quer dizer 0 que é 1 menos 1 divide o 2 Sim Então o 1 é congruente a ele mesmo Isso vai acontecer sempre Um número sempre é congruente a ele mesmo, né? Agora vamos ver outro número aqui o 10 elevado a 1 que é o próprio 10 Ele é congruente a quanto? Módulo 2 Porque, olha o 10 no módulo 2 ele não tem resto ele dá 0 Então, isso aqui ele é congruente a 0 módulo 2 Como eu sei disso porque quando eu faço 10 menos 0 10 menos 0 é divisível por 2 Então, veja que isso não é E por coincidência os números que estão aparecendo aqui são os restos da divisão Mas não precisariam ser Poderiam ser outros números Mas está aparecendo aqui os restos, né? Vamos pensar o 10 ao quadrado Como eu comentei existe uma propriedade Eu posso multiplicar isso aqui por 10 Multiplico esse por 10 Multiplico esse por 10 E acaba chegando que o 10 ao quadrado é o equivalente ao 0 no módulo 2 Vamos para o próximo O 10 ao cubo O 10 ao cubo é congruente a 0 módulo 2 E você pode ficar fazendo isso eternamente Você faz o 10 ao cubo 10 à quarta 10 à quinta e assim por diante, né? Agora, eu vou pegar esses termos aqui e multiplicar de uma forma bem conveniente Eu vou multiplicar o primeiro 10 ao dar 0 por A0 Mas veja por que que eu vou fazer isso Porque eu comentei que a notação de um número qualquer era dada assim, ó A0 mais A1 vezes 10 mais Não era assim? A2 vezes 10 quadrado e assim por diante até A1 vezes 10 do lado A1 Então é assim que eu escrevo um número a partir daquela discussão que a gente comentou dos números inteiros, né? Vamos multiplicar só a primeira aqui por A0 Quando eu multiplico por A0 em ambos os lados é como se fosse uma equação isso aqui, ó Quando eu multiplico isso aqui por A0 e isso aqui por A0 o que acaba obtendo é A0 A0 desculpa vezes 10 elevado a 0 é congruente a A0 módulo 2 Tá? Agora quando eu multiplico por A1 A1 vezes 10 elevado a 1 é congruente a 0 módulo 2 Por quê? Porque eu peguei essa expressão aqui 10 elevado a 1 multipliquei por A1 em ambos os lados A1 vezes 10 A1 vezes 0 Então A1 vezes 10 da 1 é congruente a 0 Vamos multiplicar essa agora 10 quadrado por A2 Vai ficar assim A2 vezes 10 quadrado é congruente a 0 módulo 2 E A3 vezes 10 ao cubo é congruente a 0 módulo 2 E se você ficou fazendo isso forever você vai perceber que a gente tem várias congruências De 0 quase todos vão dar 0 O único que não dá 0 é aquele termo que tá lá Então olha eu posso somar tudo isso que tá escrito nessa coluna Quando eu somo esse mais esse mais esse mais esse assim por diante vai me dar meu n Então o n que é um número qualquer ele é congruente a a 0 mais 0 mais 0 vai dar só a 0 módulo 2 O que que tá escrito aqui basicamente? Aqui o que a gente tá afirmando é que um número n tem o mesmo resto que o valor a 0 Quem é o a 0 num número qualquer é a unidade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0 Veja se esse número for divisível por 2 então o número n também é divisível por 2 Em outras palavras se o a 0 é um número par isso faz com que o n seja par como o a 0 é divisível por 2 o n também é divisível por 2 Então é assim que a gente mostra os critérios de visibilidade Eu vou aproveitar esse tempo porque a gente vai fazer ainda os outros critérios de visibilidade na última aula pra gente ir lá às 9 pra gente comentar sobre pra vocês aproveitarem e tirarem suas dúvidas Veja como eu construí essa expressão e veja como eu fiz a leitura da característica que o número tem de como é a divisão dele em relação ao número que a gente tá tendo Falem comigo Aproveitem pra falar Palminor, você tá aí? Tamo aí? Palminor? Sim Tamo aí Ah, isso é bom Tranquilo Tá Vamos ver se os alunos estão aí também Deixa eu ver se o títio a gente tem Pra agora Vamos ver Peraí 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 Ótimo 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 Tá Me fala se vocês estão aí e se a gente tá conversandinho ainda ou se a gente parou no meio Você quer um exemplo com um número a Samira, né? Que estranho Apareceu Apareceu o comentário ali Não apareceu Ah, agora apareceu Poderia dar um exemplo com um número? Posso dar um exemplo com um número Olha só Vamos lá Isso tudo é número Samira É verdade Mas vamos fazer um exemplo com um número aqui pra gente tentar entender Olha só Vamos pensar o que é a construção que eu tô fazendo Pensa o número 7 mil Não 732 Você sabe que ele é dividido por dois, né? Porque ele é par Tá, ótimo Mas vamos fazer essa construção pro número 732 pra você entender o que a gente tá afinal fazendo Então, ó Isso aqui que tá aqui eu vou manter Isso aqui eu vou dar um diferenciado Isso aqui eu vou mudar Isso aqui eu não vou precisar E isso aqui eu vou deixar que eu vou precisar eu vou precisar também Então, olha só Vamos pensar o número 732 Samira Olha só Antes de pensar o 732 pensa o 10 O que significa ser congruente basicamente? Significa que o resto da divisão do 10 elevado a 0 é o mesmo resto da divisão de 1 por 2 Você entendeu isso? Porque isso é a parte principal aqui pra você pegar Quando eu digo assim Vamos pôr outros números 7 é congruente a 3 Isso aqui não é congruente a 3, né? Deixa eu ver É congruente a 2 Deixa eu ver quanto que ele é congruente a 2 7 3 3 Não, vou falar 8 8 8 é congruente a 2 módulo 3 Tenta ver o que que essa leitura aqui tá falando Quando eu falo assim 8 é congruente a 2 módulo 3 O que eu tô afirmando pra você é assim Quando eu pego 8 e divido pelo 3 Quando eu pego 2 e divido pelo 3 o resto da divisão das duas é a mesma Então, quando eu divido 2 por 3 não dá nada dá 0 Só que sobra 2 Quando eu divido 8 por 3 dá 2 que é o 6 Mas sobra 2 Por isso que o 8 é congruente a 2 Outro número que é congruente a 8 é 12 13 14 14 é congruente a 8 e é congruente a 2 módulo 3 Por quê? Porque 14 dividido por 3 não dá exato e o resto dessas 3 divisões por 3 são todas iguais Entendeu isso, Samira? Diga pra mim sim ou não Entendeu o que essa anotação está guardando? Ela está dizendo que o resto das divisões são iguais Você tem um sim ali mas não sei se o sim é de agora ou se é de depois Eu vou supor que é de agora mas eu já leio daí você manda um outro sim mas manda um sim mais extenso para parecer que é o mesmo sim Se você entendeu isso, Samira pensa só comigo Agora sim a Mônica entendeu Tá ótimo Pensa comigo agora isso aqui 10 elevado a 0 10 elevado a 0 é 1 1 é congruente a 1 módulo 2 Isso é lógico Por quê? Porque o 1 o resto da divisão de 1 por 2 é 1 e o resto da divisão de 1 por 2 também é 1 Então os dois tem o mesmo resto de divisão Fechou? Vamos ver a linha de baixo aqui 10 elevado a 1 10 elevado a 1 dá 10 10 é dividido por 2? É Dá 5 Qual que é o resto? 0 Ótimo 0 dividido por 2? É Qual que é o resto? 0 Então 10 é congruente a 0 módulo 2 Porque o resto da divisão de 10 por 2 é igual ao resto da divisão de 0 por 2 Ufa! Entendeu? 10 ao quadrado 100 100 dividido por 2 tem resto 0 assim como 0 E você pode ficar fazendo 100, 1.000, 2.000 1.000, 10.000 100.000 Você vai perceber que vai existir uma sequência aqui vai ser sempre a mesma coisa Outra forma de você perceber isso é pegar isso aqui e multiplicar os dois lados da equação é uma equação isso aqui por 10 dá 10 isso aqui dá 10 quer dizer 1 é, dá 10 e dá 10 e dá o mesmo resultado que a gente quer e assim por diante Ótimo isso daqui fechou até aí? Vamos ver a próxima etapa a gente eu falei que ia fazer com o número com o número 732 o 2 do 732 é a unidade então esse aqui eu vou multiplicar por 2 então quando eu multiplico por 2 isso daqui vou multiplicar por 2 e por 2 eu vou obter assim 2 é congruente a 2 módulo 2 então vamos colocar assim 2 é congruente a 2 módulo 2 não é isso que eu obtenho? vamos ver aqui agora o 3 é 30 eu vou colocar aqui 10 vezes 3 que é 30 fica assim 3 vezes 10 elevado a 1 é congruente a 0 o 30 é congruente a 0 porque eu posso multiplicar todos os dois lados por aqui não é lá mesma coisa por 10 ao quadrado o 7 do 732 é 700 então eu vou multiplicar essa expressão 7 vezes 10 ao quadrado vou ficar 7 vezes 10 ao quadrado é congruente a 0 módulo 2 suma-se até aí? então veja só a expressão que eu escrevi essas três o 2 é congruente a 2 o 30 é congruente a 0 e o 700 é congruente a 0 ótimo agora vamos ver o que que essa expressão que estava o objeto que eu estava me falando essa expressão está construindo o número 732 por quê? porque 732 é igual a 2 mais 3 vezes 10 mais o que tem aqui mesmo? 7 vezes 10 ao quadrado então a gente discutiu lá no começo da aula que todo o número pode ser escrito assim inclusive o 732 acabamos de escrever o 732 ali agora olha uma coisa eu mostrei uma propriedade que a gente pode somar os lados eu posso somar esse com esse com esse e somar esse com esse com esse a gente vai obter assim quando eu somo aquilo lá já respondo isso aí que você falou Samira eu vou ficar assim 2 vezes 10 elevado a 0 mais 3 vezes 10 elevado a 1 mais 7 vezes 10 elevado ao quadrado isso aqui é congruente a 2 por que? 2 mais 0 mais 0 tá? em que módulo de divisão? módulo 2 a gente vai fazer a 3 mais tarde tá? agora olha olha o que eu acabei de chegar aqui essa expressão do lado esquerdo que tá aqui é o 732 732 tem o mesmo resto da divisão 2 por 2 a divisão 2 por 2 dá 0 ou seja ela é exata então se o 732 é congruente a ela quando o 2 que é esse 2 que tá aqui ele é dividido por 2 ou seja quando ele é par significa que esse número é dividido por 2 e é assim que a gente chega na conclusão que a gente tava falando vê que legal como é esse negócio isso é pericilíso assim eu acho que legal você perguntou 27 é congruente a 7 módulo 5 é verdade 27 é congruente a 7 módulo 5 por quê? porque 7 dividido por 5 dá 1 e resta 2 27 dividido por 5 dá 5 e resta 2 também então 27 é congruente a 7 módulo 5 é bem essa ideia que a gente tá fazendo tá? tranquilinho tranquilinho olha só que legal tá aí Palminor pra gente saber profe você viu que legal isso? deixa eu dar um recadinho aí pra turma você lembrava disso de 1910? 1911 essa ah tá é que você já tava no segundo ano no curso já tava eu tava mais maduro não então tá bom o Palminor tem um recadinho pra nós manda lá que exatamente às 20 horas é pra ficar todo mundo ligado nós vamos encerrar a nossa parte mas daí vai entrar vão entrar outros professores no próprio intervalo antes da aula do professor Jefferson ok? ok e é o outro link ou é esse link mesmo? é outro link mas é só continuar no YouTube que daí a professora Flávia vai comandar ali uma surpresinha aos alunos então vamos encerrar que às nove eu vou voltar e aí a gente já aproveita pra achar esse outro link pode ser? tá bom vocês vão falar com a gente porque a gente tá aqui pra isso aí mesmo né então tchau tchau Palminor tchau galerinha tchau 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 Obrigado.